Galera, pra gente começar essa festa pro Negão, vamos fazer uma contagem regressiva bem alto pra ele, vamos lá? 5! 2! Parabéns, Negão, você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas! E também, galera, isso é uma salva de palmas mais que especial, palmas pra minha amiga Juliana! Como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Negão, primeiramente, maravilhosa noite de sexta-feira pra você, vim aqui essa noite te desejar parabéns duas vezes. Parabéns, parabéns pelo seu aniversário que foi terça-feira, não foi isso? 45 anos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida com muitas bênçãos, paz, amor, saúde, dinheiro, sucesso e muitos anos de vida. E parabéns também por despertar tanto amor na minha amiga Ju, ao ponto de receber um presente como esse. Uma loucura de amor. Por que eu estou te falando isso, meu amigo? Geralmente, quando eu chego com um carro de loucura de amor, a primeira reação que as pessoas têm é olhar pra mim, pro carro, a pessoa que está recebendo a homenagem e pensa assim, meu Deus, que mico! Que vergonha se eu recebo um negócio desse, eu mato! E por aí vai! Mas, meu amigo, uma coisa é fato, é de coração, é o que eu acredito. Não é o carro de loucura de amor que é mico. Mico é a forma que a empresa vai te entregar esse presente. Eu moro aqui na Penha, na Zona Leste, não é muito distante de você. Eu não saí da minha casa pra fazer você pagar mico ou passar algum tipo de vergonha aqui na cidade de Tiradentes. Não é esse propósito de um carro de loucura de amor. O propósito de um loucura de amor é exatamente esse que está rolando aqui. Onde você desperta tanto amor, tanto carinho na minha amiga Ju, ao ponto de receber um presente como esse. Uma declaração de amor. Um feliz aniversário especial. É tão comum a gente chegar no nosso aniversário e a gente ganhar uma camiseta, uma bermuda, uma calça, um tênis. Algo que o tempo você não vai ter pro restante da sua vida. E essa foi a forma que a Ju encontrou pra gritar pra quem quiser ouvir o quanto ela te ama e o quanto você é especial na vida dela. Ela chegou e falou assim, a minha ideia não é que ele seja o homem mais envergonhado da cidade de Tiradentes. Mas sim o homem mais amado do universo. Então parabéns. Pode bater palma pro Negão que ele merece, merece mesmo. Então parabéns mesmo não só pelo seu aniversário, mas por ser merecedor dessa homenagem. E eu costumo dizer nas minhas homenagens que mico é não ter ninguém pra amar. Que não é o seu caso, meu amigo. Essa mulher tá aqui pra você e por você. Fiquei sabendo que vocês estão um pouquinho mais de três anos, não é isso? Então parabéns mesmo por despertar tanto amor na Ju ao ponto de receber um presente como esse. E eu te falo mais, meu amigo, um homem pra receber um presente como esse de uma mulher, não é qualquer homem que recebe. Um homem pra receber um presente como esse, tem que ser o homem, o esposo. Então parabéns mesmo não só pelo seu aniversário, mas principalmente por ser merecedor dessa homenagem. Pode bater palma pro Negão que ele merece. Parabéns mesmo, amigo. Vou começar essa homenagem pra você, meu amigo. Te passo lá a mensagem do seu amor e da sua família. Quero que você receba ela com muito amor e muito carinho, porque ela é pra você, meu amigo. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia. E de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observo suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem. Que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Pode bater a palma para o negão que ele merece, merece mesmo. Parabéns, viu, meu amigo. De verdade. Bom, queria chamar a Ju para vir aqui pertinho de mim aqui, Ju. Vem cá. Vem aqui pertinho de mim, confia em mim, amiga. Uma salva de palmas para a Juliana. Ju, não estava combinado, não estava, né? Mas eu queria muito que você olhasse ali para o amor da sua vida, que está prestando atenção em você. E falasse o que viesse do coração. Pode ser um feliz aniversário, um eu te amo, não importa. Vamos lá. Vem cá. Legal, quero te desejar um feliz aniversário. Você é muito importante para mim, meus filhos, você sabe disso. Você é muito importante para mim, meus meninos. Obrigada por você entrar na vida da gente. E eu te amo. Vai lá, dá um beijo no seu amor. Pode bater palma aqui, merece, merece. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Bom, deixa o microfone aberto para quem quiser vir aqui e desejar um feliz aniversário para o negão. Vem mais um amigo, um camarada dele aí próximo. Uma pessoa próxima a ele. Vai vir? Cadê a amiga de loira lá atrás? Vem cá, amiga, pertinho. Isso, vem cá. Boa noite, gente. Legal, vim aqui como só... Só aconhada, te desejar um feliz aniversário, te desejo tudo que há de melhor com essa vida, viu? Tá tudo aí querendo falar, mas tô tudo com vergonha de vir aqui, mas eu não tenho não. Então vai lá, dá um abraço nele. Pode bater a palma aqui, merece, merece. Vai vir? Vem cá. Negão, feliz aniversário. Corre lá, dá um abraço no negão. Corre lá para dar um abraço nele. Mais alguém quer vir aqui e desejar um feliz aniversário para o negão? Vem, meu amigo, vem aqui pertinho de mim. É, negão, feliz aniversário, negão. Tudo de bom para você e para a família toda aí, velho, que vocês merecem. Vai lá, dá um abraço, meu amigo. Pode bater a palma aqui, merece, merece mesmo. Mais alguém quer vir aqui e desejar um feliz aniversário para o negão? Mais alguém? Bom, eu acho que o negão tinha que fazer um discurso agora, depois dessa declaração de amor. Vem cá, meu amigo. Um abraço para a Santa Teresinha. Às vezes me pergunto se eu me verei sem ter você. E agradece esse momento. Uma saúda de palmas para o negão! Primeiramente, boa noite aí. Muito obrigado por essa homenagem que a Ju fez para mim. Eu também estou querendo desejar, que para mim foi uma pessoa muito importante na minha vida aí, que está dia a dia junto comigo. Sem ela, para mim, eu acho que não era mesmo, entendeu? Muito obrigado por esse amor nosso, que só Deus venha acabar com ele, como mais. Tá bom? Te amo muito. Vai lá dar um beijo no seu amor, negão. Vai lá! Pode bater a palma aqui, merece, merece mesmo. Isso! Conhece essa música aqui, negão? Para você, meu amigo. Conhece esse amor e esse carinho para você. Galera, vou colocar uma música aqui. E quem souber, solta a voz para o negão. Vamos lá! E quem souber, solta a voz para o negão. E para o negão, nada! Então, como é que é? É pique! Galera, eu queria que vocês, todo mundo, viessem dar um abraço no negão, desejando toda a felicidade do mundo. Vamos lá? Um por um de vocês, cumprimentando o negão. Vamos lá! Galera, eu queria que vocês, todo mundo, viessem dar um abraço no negão. Galera, eu queria que vocês, todo mundo, viessem dar um abraço no negão. Galera, eu queria que vocês, todo mundo, viessem dar um abraço no negão. A luma leve das paixões que vem de bem. Feliz aniversário Que Deus abençoe grandemente a sua vida Com muitos anos de vida Muita paz, amor, saúde, dinheiro Muito sucesso Ju, obrigado pela oportunidade Por confiar na nossa empresa Entregar esse presente tão bacana Para o seu amor Galera, quem gostou da homenagem Dá um gritinho aí E para a gente encerrar essa homenagem A voz do anjo Pode bater a palma Que merece Que merece E para a gente encerrar essa homenagem Eu já estou